Música Vai se tratar garota, sai da minha porta, rasgou minhas roupas, queimou doce e mola, e eu tava de boa, cheia de história, e agora chora Música Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Você sabe bem, que nesse game eu te supero, eu só vou te usar, romance agora eu não quero, vou te iludir Entra na sua mente, só não vem de compromisso, vida e seja assim R da Tijuca e Cabelão, tô balançando as bravas, quando tem muita novinha, descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha, escorne se tu quer fudendo o beco na casinha, que a tropa do lazeja convocou das amigas Pode botar, pode botar, pode botar com Vai rebola a trava, e faz de um jeito que nem a boca faz Foi doidinho pra ver o seu piscina o peito, foi doido pra conhecer a sua vida, me disseram pra por você Alô, alô, a pedido da firma, sarra, sarra forte, na glock adaptada com o pentão de Robocop Na glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote, com a glock camuflada com o pentão de Robocop Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Alô, alô, a pedido da firma, sarra, sarra forte, na glock adaptada com o pentão de Robocop Na glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote, com a glock camuflada com o pentão de Robocop Uma de uma hora, um bota-tira, um tiro e bota, joguei dentro da gostosa Foi assim Uma de uma hora, um bota-tira, um tiro e bota, joguei dentro da gostosa Foi assim Uma de uma, um bota-tira, um trabalho Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é uma seta forte Oh, 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 porque não é uma seta forte Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha logo quando você gozar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Muito impressionante o que ela vem gerando Estouro na net, o vídeo dançando Rainha da parada, ela impressionante Tem poder, é fada, hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga pra lá Joga, joga pra cá Fada pra hipnotizar Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entra na sua mente, só não vem de compromisso Tá doida, tá louca? Tá viciada e senta com a bunda Toma, que toma, que toma Grave nas alturas Tá viciada e senta com a bunda Toma, que toma, que toma Grave nas alturas Atenção no chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão Safada, foguenta e gostosa Ela sabe que ela é foda Vem sentando pra mim Toma, vem, goza Na onda da erva venenosa É no quarto escurinho Que rola, tu pede, bota Descontroladamente, aperititosa Seu barato, pede mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora, eu não quero Vou te iludir Entra na sua mente Só não vem de compromisso Vida e seja ciente É tipo um ioiô Essa, essa é a batela Prepara, tu vai tomar na viela Te chamo de amor Princesinha do Mandela Hoje eu tô empurrando a mãozela Música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Ai caramba, tá bom, beleza Vem tranquila, é bom Vai caralho Que brisa sensacional Vou fuder teu batalhão Com a minha piroca de medo Vou fuder teu batalhão Com a minha piroca de medo E a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Vem de boca, vem de boca Vem de boca Agora é sarra, sarra, sarra Namorar não pode Sarra, sarra Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sardinha Namorar não pode Sarra, sarra Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Uma de uma hora Um bota-tira Um tiro e bota Joguei dentro da gostosa Bota, bota Foi assim Uma de uma hora Um bota-tira Um tiro e bota Joguei dentro da gostosa Bota, bota Foi assim Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola, trava E faz de um jeito que nem a boca faz Foi doidinho pra ver o seu piscinho no peito Foi doidinho pra conhecer o seu labirinto Bom dia A pedido da firma A pedido da firma Sarra, 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 sarra A pedido da firma Sarra, sarra, farra Na glock adaptada com pontão de homocop Na glock adaptada com pontão de homocop Hoje o ZW vai acabar com o Tico, vai Com a faca bunda, a pirocada de putico Tá doida, tá louca Tá viciada e senta com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Tá viciada e senta com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a cola da mão no chão, no chão No chão, bota a palma da mão no chão Mão no chão Ero, Sampaio, vai! É só terminar no banheiro que você tá no seu bar Te prepara, que eu vou te botar Te prepara Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Ss Kika vai no alto E joga o bumbum 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 2, 3, 4, 6, 9, 10 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 3, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 7, 10 Ai, hum hum, ai, seta amneta ice La, lança ambas, lança ambas, lança, batta spice Statama spice, ué, hum hum, ai Dapam na becas price, unh, stop Era pra te estar produzca un pisdat Ah, batta Levanta e desce, erro pra pinote, fiat, fecha Droga oito na bala, puxa o grão na zero Essa mina vê de longe, o maloqueiro nato Vejo na minha filha, na pança, mano, disminso Minha água colorida, tomei não só corte A Tia Brisa, ela louca, de maconha na minha cama Disse várias coisas que foda boasinha Peguei sua amiga, ela falou que tá legal Se você é comigo, você vai te dar aulas Tchau God damn Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muggle Bricks to China I tell all my numbers Cut the check Bust it down Turn your goofy down I'mma do splits on it, yeah splits on it I'mma bust it open I'mma go stupid and get bits on it I don't dick De esa manera Que mueves tu carrera Me hace que Me acelera Esa manera Y'all wait you beautiful girl Mas no vale um real A bitch posa em mim Do camarim Tipo Rugal Forneceram as peças pra nós Bolamo hit carburamo bem Olho os cachorro passando I know that's right Fake bag, bustin' out the Bentley band Take a man, Valenciaga, brought it back And all these bitches fuck Fake bag, bustin' out the Bentley band Party back and know you bitches fuck If it's up, then it's up, then it's up Then it's